Fala, galera! E aí, beleza? Estádio, padrão, seta mais notícias aqui de torcedor para torcedor. Passando aqui para a gente fazer aquele pós-jogo, para a gente falar um pouco de Bahia 1, Atlético Mineiro 1, ou Atlético Mineiro 1, Bahia 1, pela rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho dessa partida, vamos falar um pouquinho do Chororô, do Hulk. E aí, nós vamos ver alguns lances aí da partida, certo? Só que antes da gente começar a fazer isso, aquele nosso jabazinho básico, se você não é inscrito, dê esse um real de moral para a gente, ajude a gente a crescer, nós estamos querendo chegar aqui, aos 5 mil inscritos, e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, beleza? Ajude a gente. Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado, valeu pela moral, e lembre-se de deixar o like, ativar o sininho das notificações, se você ainda não fez isso, e claro, se você quiser compartilhar esse conteúdo com seus amiguinhos, pode mandar bala. Também, só para a gente finalizar, crítica e sugestões, se você quiser, você chega nos comentários e manda aí, beleza? Então, vamos falar um pouquinho da partida. da partida, vamos lá, né? Atlético Mineiro-Bahia, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo terminou empatado, como vocês sabem, está aí na tela a classificação, depois de finalizado todos os jogos da rodada de número 7. É claro, nós temos aqui alguns times que ainda estão devendo, estão devendo os jogos aí, mas os sete primeiros hoje já pagaram seus sete jogos. Flamengo aí, empatado com o Bahia em número de pontos, azar o nosso aí, que o Flamengo passou uma carreta em cima do Vasco da Gama, né? E aí o saldo de gol jogou o Flamengo para a liderança, Bahia segue na segunda colocação. Atlético Mineiro, com esse empate aqui, está na décima colocação. Então, na tabela atual, o único time que pode chegar aos sete jogos e ultrapassar o Bahia é o Internacional, que tem que pagar dois jogos, pode ir a 16. Inclusive, o Internacional pode chegar à liderança do campeonato, né? Então, pontinho extremamente importante para o nosso Bahia. A gente já tinha falado, vocês viram, nós falamos isso, eu falei isso na sexta-feira, falei isso no sábado e nós falamos no domingo, quando a gente falou da escalação. Ponto precioso, jogo difícil, né? E o Bahia aproveitou aí, né? Que o Atlético Mineiro não conseguiu se sobressair. É claro, nosso sistema defensivo ali ajudou bastante e o Bahia conseguiu chegar lá, né? Conseguiu aí segurar Paulinho. Paulinho que não fez uma grande partida. O Hulk, como sempre, aparecendo, né? O Hulk um tratou ali, um tratou em campo e deu trabalho, né? Inclusive, claro, o Hulk é o protagonista dos dois grandes lances, né? Dois grandes lances do Atlético Mineiro. O primeiro aos 10 minutos do segundo tempo, né? Quando, numa bola parada, ele chuta e a bola bate na rede pelo lado de fora. E aí, infelizmente, aos 16 minutos do segundo tempo, numa jogada que, se a gente verificar aqui, a barreira, não é que a barreira abre, mas existe um jogador ali do Atlético Mineiro que sai, né? E ele bate exatamente em cima desse jogador e aí ele faz o gol, né? Então, esses dois lances que o Hulk protagonizou, um foi o gol e, no finalzinho do jogo, o Vargas, que conseguiu receber uma bola muito boa, driblou, limpou o goleiro, mas, para a nossa felicidade, ele chuta para fora, né? O time do Bahia conseguiu se comportar bem. Infelizmente, a gente sabe, né? O time do Bahia, para ter um desempenho bom, ele tem que ter a bola. Se o Bahia não tiver a bola para tocar, para fazer as suas jogadas, ele não consegue se desenvolver muito. O Galo, como é um time rápido, time forte, time de marcação, o Bahia teve muito trabalho com isso. Tanto é que aí, aos 24 minutos, o gol do Bahia, um golaço do Ademir, né? Ele sai exatamente de uma bola da defesa. Uma bola é pega. Caio Alexandre, toca para Depena, e aí vai, toca para Estupiã, Estupiã pega, toca para Ademir, Ademir simplesmente limpa para a esquerda e dá aquela pancada na bola ali, que foi um gol lindo, né? A gente poderia dizer o quê? O primeiro tempo foi um jogo com poucos lances. O Atlético Mineiro, eventualmente, ele teve mais posto de bola, ele teve mais chances, mas não foram tantas chances. Segundo tempo, o Atlético Mineiro foi mais para cima, né? E aí, não consegue o gol. E, para a nossa felicidade, o Rogério sempre foi extremamente rápido, extremamente preciso. Ele faz as cinco substituições, ele consegue, com todas as substituições, melhorar o time, né? E aí, a gente consegue um pontinho, a gente consegue o gol e consegue um ponto. Ponto importante, vocês já viram aí o ponto que deu para a gente a manutenção da vice-liderança e, por pouco, né? Não deu a liderança para o nosso Bahia. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números, né? Do Sofás Corta, aqui, ó. Geral da partida, posto de bola. 64% do Atlético Mineiro, 36% do Bahia. Só aqui a gente vê, o Bahia com pouca posto de bola, o Bahia não consegue produzir, né? O futebol que a gente quer que ele produza. E aí vem, grande chance de gol, ó. Uma grande chance de gol. A grande chance de gol foi a que o Vargas perdeu. O Bahia não teve grande chance de gol. E aqui, interessante, ó. Finalizações. O Atlético Mineiro, ele teve 21 finalizações, só que o Bahia só fez três defesas, né? Três defesas do goleiro, contra nove finalizações do Bahia e uma defesa do goleiro. Ou seja, boa parte das finalizações, né? Do Atlético Mineiro foi pra fora. O Atlético Mineiro chutou muita bola pra fora. Pouca bola aqui, ó, na direção do goleiro. Lembrando, nós estamos olhando todo o jogo. Ou seja, o time do Atlético Mineiro, ele pegou a bola, ele teve mais força de bola, ele foi mais pra cima do Bahia, mas o nosso sistema defensivo funcionou muito bem, né? Nossa linha de impedimento conseguiu pegar aí e segurar a zaga nossa, né? A nossa formação foi muito boa. Deixa eu mostrar só pra vocês aqui, ó. Tá aqui, né? A nossa linha de zaga, ó. Candu com nota 7, Santiago Arias com nota 7. Luciano Juba, que até subiu, apoiou um pouco, né? Mas a nossa linha defensiva aqui atuou muito bem. Eu, particularmente, não concordo muito com essa nota de Cauli, mas... Tá aqui, né? Então, essa é a nota do nosso time. E aí, ó, nossa zaga funcionando muito bem. Voltar aqui, pra gente ver o restante. Número de faltas aqui, ó. Atlético Mineiro fez mais falta, e a gente vê também nesse outro indicador interessante. Quantidade de passes. Bahia teve pouca posse de bola, Bahia teve poucos passes. Com isso, a gente nota um pouco da queda da qualidade, um pouco da falta do jogo, né? Então, falta um pouco do jogo que a gente tá acostumado a ver o nosso Bahia, tá? Então, o jogo era difícil, o jogo era extremamente difícil, um time extremamente qualificado, né? É um time que a gente sabe aí que tá lá na décima posição, mas que ele vai brigar em posições mais altas. Nós já falamos, nós falamos no... Antes, né? De falar as escalações, a gente falou no domingo que o Atlético Mineiro é um time que vai brigar por uma vaga na Libertadores. Por título e por vaga na Libertadores. Além de, claro, estar jogando na Libertadores. O Atlético Mineiro tem a segunda melhor campanha na Libertadores. Dito tudo isso pra gente ver que como foi importante o Bahia conseguir esse um ponto. Esse um ponto, ele é um triunfo pro Bahia e aí o Atlético simplesmente perdeu dois. Nós ganhamos um e o Atlético perdeu dois, tá? Vamos lá. Vamos ver os melhores momentos, né? Vocês vão ver que nos melhores momentos o Bahia brigou bastante, foram poucos lances na partida, né? Poucos lances de perigo a gente vai ver aqui quando a gente estiver mostrando os melhores momentos. Vamos dar uma passada aqui, tá? Vamos jogar na tela os melhores momentos. Tá aqui. Vamos botar na tela, baixar o tom e vamos ver aqui, tá? Primeiro lance de perigo aqui, ó. Já tá aparecendo na tela aqui. 14 minutos do primeiro tempo. Então, o lance aí do segundo lance. Você já viu, 23 minutos. Então, foi um jogo brigado, um jogo muito marcado, um jogo que acontece ali, né? Em 40, 50 metros de campo. O Bahia com sua defesa alta, né? Então, os quatro jogadores em linha alta para poder reduzir a quantidade de espaço e dar mais trabalho ao meio campo do Atlético Mineiro. Ó, aqui, ó, você olha aqui, nós já estamos no segundo tempo. A gente está falando aqui e nós já estamos no segundo tempo. Ou seja, foi um jogo brigado, um jogo em que Bahia e Atlético Mineiro sempre brigaram pela bola. O Atlético Mineiro, ele teve mais a bola, só que é aquela posse de bola que não gera lance, não gera chute a gol. Ou seja, a posse de bola que simplesmente não gera ponto. Esse aqui é o primeiro lance do gol. Primeira falta ali que o Hulk chuta e não consegue fazer o gol. Aí, agora, essa segunda falta mais próxima. Vamos ver se a gente tem o lance aqui para vocês verem o gol, né? Para vocês verem o gol por trás. aqui, ó. Se não me engano, é esse aqui. Vamos ver. Vamos ver se tem um lance por trás ali para a gente poder dar uma olhada. Lance de frente. Lado. Tá. Aqui. Esse aqui é o lance do fundo. Esse jogador aqui, ele simplesmente está na frente. Então, a barreira tem quatro o Everton Ribeiro não colou, né? Na verdade, ele não deveria deixar esse cara aqui. Esse cara aqui, ele serve como ou o Hulk bateria por cima dele, né? Então, ele aqui bateria por cima para poder dificultar o goleiro ou faria o que ele fez. Chutou exatamente em cima e a bola vem muito forte, né? Vem muito forte. Não deu para o goleiro pegar. Defensável? Bom, se ele estivesse na posição direta ali, ele poderia fazer isso, mas desse jeito que estava aqui, ele dá um passinho para trás. Ele dá um passinho para trás, não. Ele dá um passinho para a esquerda, né? Ele dá um passo para a esquerda e a bola vem meio que... Vem meio no contrapé. E aí, a gente ainda tem alguns lances do Bahia até chegar, né? Na jogada importante aí do gol do Bahia. Ó, pronto. Importante aqui, ó. Vamos só voltar um pouquinho, né? Vamos só voltar um pouquinho para a gente ver a qualidade do Bahia, né? Com a bola no pé. Então, enquanto o Atlético Mineiro fez um gol de bola parada, ó, o do Bahia. Né? Ó lá. Bola sai do goleiro, aí ela vem para o primeiro jogador, que toca para o segundo. Aí quebra, né? Quebra a primeira linha de marcação, a linha alta aqui do Atlético Mineiro. essa primeira bola já quebra, só que o jogador aqui não estava tão marcado e o jogador na entrelinha, menos marcado, com mais possibilidade de pegar a bola e simplesmente fazer um segundo passo. Né? Caiu o Alexandre, pega a bola e aí consegue achar de pena que lança para Estupiã. Estupiã pega, engraçado, interessante aqui, ó. Ele olha, né? Ele está correndo, mas ele sabe que tem um jogador atrás. Ele sabe que tem um jogador aqui. O que ele faz? Simplesmente ele toca a bola. Aí a Demi só vira, só bota para a esquerda aí um golaço. Viu, velho? Um golaço fantástico esse gol aí. E aí, ó, importante aqui, não tem impedimento no momento do lance. Esse gol de Demi é o tipo do gol que a gente fala que esse ano ele não faz mais. mas a gente torce aí para que a Demi tente mais vezes, né? Quem sabe ele faz esse gol aí e aí a gente consegue, né? Mais um gol aí depois de tanto tempo sem fazer gol. Fumacinha dessa vez onde a fumaça houve gol, né? Grande fumacinha aí. E essa, se não me engano, aí a bola do Galo. A enfiada lá. Vargas pega, faz certinho, puxa e cara, nesse momento aí estava tudo travado, não passava nem pensamento, né? E esse aí, esses são os melhores momentos. A gente viu rápido, então não tiveram, não houveram tantos lances, né? Não houveram tantos lances de jogo aí, mas, né? O que a gente consegue ver é que houve aí uma reclamaçãozinha grande, né? Reclamação grande por parte do pessoal do Atlético Mineiro. Vamos só dar uma olhada aqui. Eu vou soltar esse vídeo aqui, né? Pra gente ver um pouco do lance a reclamação do Hulk, né? Depois do jogo ali, o Hulk dá entrevista e ele fala. Vamos só dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha no que o Hulk falou. O que houve? E que sensação que você sai desse jogo de hoje? Olha, primeiramente, pedir adeus pra que não seja nada grave aqui. Eu senti um pouco por trás do meu joelho ali. Agora é orar e pedir adeus pra que não seja nada grave. Conta o jogo, foi um jogo bastante disputado. Sem querer questionar a vitória, até porque tenho muito respeito pelo Bruno. Só por perguntar pra ele por que ele não foi olhar o VAR. Se é um lance interpretativo e na nossa visão que é passado pra gente quando é lance interpretativo, quem tem que definir é o árbitro. E eu falei, Bruno, a gente no campo a gente tem uma visão. Se você vai olhar o VAR, tu tem outra visão. Você pode continuar com a sua decisão, mas tem a obrigação de olhar o VAR, velho. A bola bate na mão. Tu vai olhar, eu vou seguir com a minha decisão. A gente vai respeitar, beleza. Agora tu não pode fugir da responsabilidade de não ver a imagem. Infelizmente, o VAR tá mandando no futebol brasileiro. É lance interpretativo? Quem define o árbitro? Quem manda no jogo o árbitro? Não é o VAR que decide. O árbitro decide. É pênalti ou não é? É mão ou não é? Segue o jogo, pronto. Mas ele assumiu a responsabilidade de ver o VAR. Cara, é triste pra gente. Não sei se foi mão ou se não foi. Não sei se foi pênalti ou se não foi. Mas quando é lance interpretativo, o VAR tem que assumir a responsabilidade e olhar o VAR, velho. Infelizmente, a gente fica com essa indecisão aqui, sabe? Aí por isso que acaba tendo essas reclamações no final. Vamos lá. Falar um pouquinho do que o Hulk falou, né? É difícil, né? Quando a gente está do lado do time que sofre, né? Sofre. Então, quando a gente está do lado do time que sofre, é difícil. Mas o Hulk, seguinte, quando o lance é interpretativo, vale a interpretação. É simples assim. O lance é interpretativo, vale a interpretação. O juiz entendeu que a bola bateu na mão, mas que não foi intencional. Então, se o juiz interpretou dessa forma, não cabe ao VAR, né? O VAR só chamaria ele se o VAR interpretasse de forma diferente. Como o VAR não interpretou, interpretou em conjunto, né? Com o com o árbitro, ele deixou seguir. E aí, inclusive, eu vou só colocar aqui, Atlético Mineiro e Bahia empataram em 1 a 1. E teve esse lance dentro da grande área do Bahia. A bola toca na mão do jogador do Bahia, mas não é um gesto antinatural e não é mão deliberada. Ele está baixando o braço e a bola toca quando o braço está em baixo. Esse aí é o Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro de futebol e o interessante aqui é a gente está falando de um lance de interpretação, um lance interpretativo. Você olha aqui pela bola, pela imagem, o Biel, ele não está indo pegar na bola, ele não bota a mão para desviar a bola, ele simplesmente, a bola vem e resvala na mão dele. Ou seja, não houve a intenção, é por isso que o lance é interpretativo, porque não houve a intenção de fazer a falta. E aí a falta dentro da área seria um pênalti. Ou seja, o árbitro interpretou e a interpretação foi corroborada pelo VAR. a interpretação do VAR foi perfeita. Aí, o que a gente acha que aí seria, o que a gente concorda e eu concordo com o Hulk, que jogada interpretativa seria importante, mas o que a gente pode falar dessa jogada aqui, Hulk? vou parar aqui. O que o Hulk deve ter dito quando ele viu esse lance aqui? Isso aqui não é interpretativo, não. Isso aqui, voltar um pouquinho mais aqui, voltar, 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 Isso aqui é um pé na coxa, isso aqui não é interpretativo, não. isso aqui, aqui, para mim, não é um lance interpretativo, aqui é um erro do VAR. Aqui, o juiz deu o amarelo, mas o VAR deveria chamar ele e, ó, subir um vermelho. Aqui é lance para cartão vermelho, aquele lance que o Hulk reclama, o lance que o Hulk reclama, a bola bate na mão, mas ela não tem intenção, não teve intenção nenhuma. Aqui, aqui você vai me dizer que esse cara com esse pé que ele não tem intenção, teve sim e foi maldoso, entendeu? Maldoso. Aí, esse é o lance que o VAR deveria ter atuado. A gente não sabe porque a CBF não divulgou nenhum áudio do VAR, então, eu não sei se o VAR atuou aí nesse momento. e fica aí apesar de a gente estar feliz com o resultado, um ponto foi extremamente importante, mas esse lance aqui, essa falta aqui, era um lance para cartão vermelho e com o jogador a menos em qualquer momento do jogo, o Atlético Mineiro mudaria um pouco a forma de jogar. Então, Hulk, você fique ligado que vocês saíram no lucro. O Gol do Bahia não teve impedimento e mais uma coisa, a gente falou do Gol do Bahia, o VAR ele vem exatamente para corrigir essas imperfeições. É bom quando o VAR corrige imperfeições. Quando o lance é interpretativo, ou seja, quando o árbitro pode interpretar, aí o VAR não precisa corrigir, mas em alguns lances o VAR tem que entrar para dar orientação. Então, o VAR olha impedimento, o VAR deveria ter olhado a expulsão do jogador do seu time, mas infelizmente o VAR não olhou, beleza? Antes da gente finalizar, vou colocar um trechinho aqui, um pedacinho da entrevista correlativa do Rogério Sem, para a gente ver o que é que o Mister falou e no final nós vamos ver, aproveitar que o Bahia divulgou imagens de bastidores, lançou um vídeo dos bastidores do 1x1, vou colocar só o finalzinho para vocês. Um resultado que, de certa forma, a gente pode falar importante, fora de casa, um empate diante da equipe do Galo, que é analisado esse jogo onde o Bahia sai atrás com um gol de bola parada e acaba conseguindo empatar o jogo diante da equipe mineira. Eu acho que é boa noite, uma característica do nosso time que é não desistir nunca do jogo, mesmo jogando em um estádio onde é muita pressão, torcida e com uma equipe que tem, eu acho, bastante intensidade, marca com muita intensidade, mas a gente conseguiu se manter, eu acho que no jogo essa é uma virtude desse time, que consegue se manter no jogo, mesmo em momentos difíceis e eu acho que foi um jogo um pouquinho superior ao Atlético, teve mais bola, teve mais criação, mas nós também chegamos à frente, eu acho que chegamos bem, tocando bola, tivemos boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo, bons contra-ataques, bolas paradas, boas, enfim, o Atlético teve muita finalização, mas muita finalização de fora da área, muito chute sem, assim, com um relativo pouco perigo, e as bolas cruzadas que são os dois jogadores abertos, tanto o Skypa quanto o Alisson, enfim, todos que ocuparam a posição, que fizeram bastante bola cruzada à área, mas a gente se defendeu relativamente bem. Rogério, tudo que foi proposto por você durante a semana foi executado hoje aqui durante o jogo contra o Atlético e eu gostaria que você falasse também quais foram as dificuldades que o Bahia encontrou durante a partida. É difícil você conseguir, que você sabe que você não vai ser equipe com controle do jogo, não vai ter a maior posse de bola e esse time é um time construído para ter a bola. Pode ver que nos momentos em que ele tem a bola ele oferece perigo ao adversário, consegue boas combinações de passes, mas sem a bola ele sofre um pouquinho mais. A gente tem alguns ajustes que a gente tem que seguir, principalmente depois das trocas, a gente sofre, principalmente porque o Atlético tinha hoje amplitude muito grande de campo, já na última linha, com o Skypa e com o Alisson, dois jogadores, os dois canhotos, mas um trazendo para dentro e o outro para fora. A gente sofreu acho que os primeiros minutos para ajustar as inversões de jogo, depois ajustou melhor, aí conseguiu roubar mais bola do Atlético e quando a gente conseguiu passar a primeira linha de pressão, que é normalmente nos tiros de meta ali do Atlético, aí acho que o jogo fluiu de maneira mais tranquila para a gente. Mas é um resultado importante porque eu vejo como um dos favoritos a conquista do título Atlético. Rogério, boa noite. A gente conversava em Salvador sobre essa questão da oscilação do Bahia em relação a uma etapa e a outra e hoje o Bahia no primeiro tempo conseguiu fazer, principalmente depois de ajustar essa questão que você acabou de citar em relação às inversões, em relação ao Atlético acredito bastante no Bahia e depois da metade o Bahia conseguiu fazer boas ações. Você acha que nesse começo e segundo tempo que o Bahia sofreu um pouco mais, até sofreu o gol e você modificar o time, qual foi a leitura que você teve naquele momento de colocar ali de vez o Estupinã, o Depena, também o Ademir no jogo que entrou e fez, fizeram mais uma vez a diferença, o Banco mais uma vez fazendo a diferença para o Bahia, mudando a animosidade do time. Eu acho que no momento que foi feita a troca a gente precisava de mais energia dentro do campo. O time já estava, acho que era minutos 65, por ali, né, 70, não sei, mas eu acho que a gente precisava de energia. Muda um pouco a característica para o Estupinã é um jogador mais central, que ataca mais espaço, um jogador que vem tanto para pé e um pouco mais de velocidade com o Gabriel e com o Ademir. A gente não marca tão bem com eles, eles não marcam tão bem como Everaldo e Itaciano recompõem, mas eu acho que deram a energia necessária para a gente crescer no jogo, para a gente voltar ao jogo depois de ter sofrido, depois de ter sofrido gol. Eu acho que foi o momento que o time começou a sofrer um pouco mais na marcação, encurtar, porque já estava um pouquinho cansado, né, eu acho que foi importante para guiar a energia do time, o ânimo do time e, mais uma vez, como foi contra a Botafogo, como foram tantos outros jogos, por isso é importante sempre ter peças que entram e possam mudar o panorama e a energia do jogo. Rogério Senni, está aí, está aí a entrevista coletiva do Rogério Senni, né, se você quiser assistir a entrevista completa, está na TV Bahia, está no nosso canal, você chega lá e assiste, beleza? O Rogério Senni fala aí, ele fala um pouco da amplitude dos dois laterais, né, que apesar de tudo, o Bahia conseguiu controlar bem, o Atlético Mineiro, ele começava jogando por um lado, ele fazia inversão e aí ele encontrava sempre o outro ponta bem aberto e disponível, mas, né, para a nossa sorte, a nossa linha de zaga também estava bem postada, a gente conseguia neutralizar, o Bahia conseguiu, sei lá, 20, 25 minutos mesmo, o Atlético fazendo isso, ele logo desistiu, porque o Bahia começou a encaixar a marcação, ele começava marcando do lado, quando ele investia a bola, já tinha sempre alguém pronto para puxar a bola ali, eles aí desistiam, tá? Se você quiser ver o resto da coletiva, vai lá, no site. Bom, só para a gente finalizar, eu vou colocar aqui só um trechinho dos bastidores e aí a gente comenta aqui, né, só um trechinho para vocês entenderem e a gente finalizar. É a LB! É a LB! Nós ganhamos o terceiro colocado, nós lutamos contra o quarto colocado, enfrentamos todos esses caras da primeira parte, Botafogo, Botafogo que está em quarto, terceiro, Red Bull, os times que nós jogamos são times competitivos e nós estamos aqui na briga, nós vamos, vocês vão querer, vocês vão acreditar quando que nós temos capacidade de chegar lá em cima, o time que tem mais pontos está junto com a gente que é o Flamengo que tem 14 pontos, mas nós temos que acreditar todo dia e melhorar todo dia e querer mais todo dia. Não desistir do jogo com vocês, não desistir, daí o cara estava lá no banco, às vezes desanima um pouco, entrou a ponta golaço, outra assistência, quem fez o lançamento? Quem está de fora decide, é importante agora, a Arias está indo embora, né? A gente vai ter decisivo, vamos, parabéns, parabéns, parabéns. É isso aí, quem está de fora está decidindo, vocês vão desistir agora, tem que acreditar, o Bahia tem que aproveitar esse momento, essa boa fase, o Bahia vem jogando bem, o time é competitivo, o time é competitivo, e isso aí, eu coloquei esse último trechinho aí, porque nós, torcedores, a gente fica sempre criticando, a gente quer sempre contratação, não, esse time aí está entregando resultado, esse time aí ganhou de segundo, terceiro, está ganhando de quarto colocado, o time é o vice-líder e tem a mesma pontuação do time que é o líder hoje, então, nós estamos ali brigando, nós estamos na parte de cima da tabela, então o que a gente precisa fazer, acreditar e apoiar esse time, a gente ficar pensando, esperando novas contratações e só pensando nas novas contratações, a gente perde a vibe desse time, certo? Nós vamos perder a vibe desse time, o time está lá, está brigando lá em cima e eu estou preocupado porque o Bahia está faltando o contrata A, faltando o contrata B, faltando o contrata C, porque não sei quem joga mal, meu filho, o time está jogando, está aí, empatando, acabamos de empatar contra o Atlético Mineiro, nós vencemos o Grêmio, nós vencemos o Fluminense, nós vencemos o Bragantino, nós perdemos do Inter, tudo bem, mas é o único jogo que nós perdemos nesse Brasileirão de 2024, então é essa a vibe que a gente precisa, quando é que nós vamos acreditar? É isso que o Rogério Senni perguntou aos jogadores e aí a gente tem que perguntar a nós, torcedores, quando é que nós vamos acreditar que esse time pode chegar lá? É isso aí, beleza? Bom, finalizando aqui nossa análise, próximo jogo do Bahia agora só no dia 13 de junho, porque, infelizmente, nós não vamos jogar a final da Copa do Nordeste, então, nós temos data FIFA, tem final da Copa do Nordeste, a gente não joga, próximo jogo é na Arena Fontenova, Bahia e Fortaleza, e aí o Bahia já vai ter um desfalque, o Paciano levou o terceiro cartão amarelo, e já desfalca o Bahia, ou seja, uma dor de cabeça para o Rogério Senni ter que pensar quem ele vai colocar para substituir o Bahia, mas o Bahia tem muito tempo aí, o Bahia fogou nessa segunda-feira, acredito que folga na terça, e penso que se vacilar folga até na quarta, beleza? A gente vai ficando por aqui, lembre-se de deixar o like, o joinha, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dúvidas, críticas, sugestões sempre são bem-vindas, valeu, estágio Quadrão, a gente agradece e fica por aqui, um abraço e já fui, papá, Bora Bahia! e já fui, e já fui